Olá pessoal, Márcio Couto aqui e no vídeo de hoje a IDF ataca terroristas que violaram o cessar-fogo. Tudo isso e muito mais, então vamos pra cima, valeu! Meus amigos, e aqui temos então imagens da IDF operando no Líbano. Mas, Márcio, a guerra não acabou? Não, meus amigos, a IDF continuará naquela região por aproximadamente 60 dias e qualquer violação de cessar-fogo será respondida com fogo, segundo afirmou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Então, a IDF continua a operar em várias áreas ali no Líbano a fim de manter o perímetro, a fim de manter a situação em paz. No entanto, alguns terroristas insistem em desobedecer ao acordo e estão violando. E por isso, a IDF continua as suas patrulhas, continuam as suas operações ali por aquele lugar e não tem tempo para parar. Meus amigos, e a IDF avistou esse veículo que era um lançador de foguetes utilizado pelo Hezbollah quando decidiu alvejá-lo, decidiu explodi-lo, conforme a gente vê nessas imagens. Aqui, há uma clara violação do cessar-fogo por parte do Hezbollah, na medida em que eles não podem mais utilizar esses equipamentos. Na verdade, nunca puderam. E agora, eles estão, então, sendo, mais uma vez, destruídos pela IDF. Segundo a IDF, durante as buscas no sul do Líbano, os combatentes localizaram armas escondidas em uma mesquita usadas por terroristas do Hezbollah e as confiscaram. Além disso, durante o último dia, a IDF trabalhou para remover suspeitos da área do sul do Líbano. E aqui temos imagens desses armamentos que foram apreendidos pela IDF. Vejam várias munições, granadas e armas que eram utilizadas por terroristas que violaram o cessar-fogo. E nessas imagens, vemos um oficial dando instruções aos seus liderados, aos seus soldados. E a IDF continua a operar no Líbano, meus amigos. Durante 60 dias, eles continuarão por lá, mantendo o perímetro, mantendo a casa em ordem. E aqui vemos mais imagens dessas operações, que, como eu disse, estão em andamento lá no sul do Líbano. Aqui outras imagens, soldados fazendo buscas na região. E a IDF não para. 24 horas por dia, eles estão trabalhando. Um destaque é esse cão, que está com um colete à prova de balas e um calçado especial. Ele, com certeza, é da Oquetes, uma unidade de cães da IDF. Olá, meus amigos, Márcio e o Couto aqui. E hoje, dia 30 de novembro de 2024, é o último dia desse mês. E amanhã, se Deus quiser, será dezembro. E você que nos assiste daqui do Brasil e de vários outros lugares do mundo, em especial aos meus amigos lá da África, fica aqui, então, o meu agradecimento por sua presença, por sua inscrição aqui nesse canal. Você que ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever, porque juntos já somos mais de 200 mil inscritos. E aqui, eu quero deixar um abraço muito especial para as pessoas que deixaram os seguintes comentários. E um abraço para Gileade Gaioso, que disse o seguinte, Deus abençoe Israel. É isso aí, Gileade, que Deus te abençoe também. Também um abraço para José Luiz de Oliveira, que disse o seguinte, essas conquistas são ótimas. Israel é a menina dos olhos de Deus. Avança, Israel, rumo à vitória. É isso aí, José, que Deus te abençoe também. E um abraço para Cláudio Candieiro, que disse, é nós, diretamente de Angola. Um abraço para Angola, tem muita gente desse país que nos assiste. Valeu! E a Edni Loureiro disse o seguinte, Boa tarde, Márcio, aqui de Manaus, Amazonas, Brasil. Um abraço para todos os manauaras, em especial para Edni Loureiro. Valeu! E o Nelson Lorama disse o seguinte, Israel foi efetivo, preciso, cirúrgico e avassalador. É isso aí, Nelson, que Deus te abençoe. Valeu! E um abraço para todos vocês, que de vários lugares do mundo deixaram os seus abraços. Fica aqui o meu muito obrigado. Valeu! Meus amigos, e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse que quem violasse o cessar-fogo seria alcançado pela IDF. E não foi diferente. E também que qualquer violação seria respondida com fogo. E a IDF cumpriu a sua palavra, está cumprindo, na verdade, pois, segundo consta aqui no De Jerusalém Post, a Força Aérea de Israel ataca indivíduos armados no Líbano em meio a cessar-fogo. Então, vamos ver um pouco dessa matéria. Segundo consta aqui no De Jerusalém Post, a Força Aérea de Israel teve como alvo vários indivíduos armados no Líbano. E, lá no sul do Líbano, a IDF teve como alvo um veículo transportando RPGs, caixas de munição e outros equipamentos militares, depois que indivíduos armados foram vistos carregando o caminhão. Consta ainda que, além disso, outros terroristas foram vistos chegando a uma instalação conhecida do Hezbollah na mesma área. A Força Aérea, dirigida pela Brigada de Paraquedistas, atingiu, então, os terroristas e tropas da IDF encontraram armas, incluindo granadas e uma pistola. Por fim, em outro incidente, a Força Aérea atingiu um veículo militar do Hezbollah que operava perto de uma instalação de produção de mísseis do Hezbollah no interior também do Líbano. E a IDF postou o vídeo de alguns desses ataques. Aqui vemos, então, um terrorista sendo observado por um drone. Em seguida, a Força Aérea faz o serviço de eliminação desse terrorista. Então, meus amigos, aqui está ele transportando armamentos para dentro dessa van. Em seguida, um grande boom. Veja mais uma vez essa operação, o terrorista, armas e aqui uma van. Em seguida, a Força Aérea realiza esse grande ataque. Aqui temos outras imagens da eliminação de terroristas que violaram o cessar-fogo. Como eu disse, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse que responderia com fogo qualquer violação do cessar-fogo. E aqui vemos, então, que a IDF não mente. Um grande boom. Tudo foi pelos ares. E, conforme consta aqui no nosso mapa, as coisas estão tranquilas lá no Líbano, que é essa região aqui que estou mostrando para vocês agora. O que tivemos aqui de diferente foi um ataque ali na fronteira com a Síria. Um possível ataque israelense. No entanto, não temos outras informações. Aqui no sul do Líbano, tivemos também um ataque de drone de Israel, que disparou dois mísseis e também não temos maiores informações. Um destaque é para essa mensagem do líder do Hezbollah, Naim Kassem, que disse o seguinte. Kassem afirma vitória em seu primeiro discurso após cessar-fogo com Israel. Mas, será mesmo? Essa matéria está aqui no The Times. E esse é Naim Kassem, o sucessor de Hassan Nazhala, que foi eliminado por Israel. Segundo consta aqui no The Times, Naim Kassem disse que o Hezbollah alcançou uma grande vitória contra Israel, que supera a de julho de 2006, referindo-se à última vez que o grupo terrorista entrou em guerra contra Israel. E ele disse o seguinte. Nós vencemos porque impedimos o inimigo de destruir o Hezbollah e de aniquilar ou enfraquecer a resistência. O The Times diz que esse foi o primeiro discurso de Naim Kassem, desde que o cessar-fogo entrou em vigor na quinta-feira, mais de um ano depois que o Hezbollah lançou ataques quase que diários de foguetes e drones contra Israel. Naim Kassem disse também que o Hezbollah aprovou o acordo com a resistência forte no campo de batalha e nossas cabeças erguidas com nosso direito de nos defender. Fecha aspas. A matéria também diz que os ataques do Hezbollah contra Israel resultaram na morte de 45 civis. Além disso, 76 soldados e reservistas das IDF morreram em ataques na fronteira, também ataques a Israel e na operação terrestre que se seguiu lançada no sul do Líbano no final de setembro. Por fim, no lado israelense, quase 3 mil casas e edifícios em Israel foram danificados por ataques do Hezbollah de acordo com um relatório da Rádio do Exército na quinta-feira citando números oficiais. Então esse é Naim Kassem, o chefe do Hezbollah e um dos mais procurados atualmente por Israel. Ele está com tanto medo, mas tanto medo que foi se esconder lá no Irã. E de lá não sairá tão cedo, pois a hora que sair será com certeza eliminado. Pessoal, então é isso. Eu peço que você curta, se inscreva, deixe o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Valeu!